Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal do Unitrader. Sou Alexandre Castro, com análise de alguns pares de moedas e índices para a semana 16 de julho de 2018. Lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, sem qualquer tipo de indicação de compra e venda de qualquer ativo financeiro. Iniciando nossa análise pelo SP500, com base na análise da semana passada, nós traçamos este nível de resistência com base na parte superior de um canal de alto desenhado, onde a expectativa era do movimento de autista, onde nós tínhamos também este nível de resistência, essa zona de resistência, essa linha de resistência que nós traçamos. Porém, nós tínhamos este retângulo que convergia também com a parte superior do canal. Então, nós temos esta região com um ponto importante de resistência. E, possivelmente, nesta próxima semana, semana 16 de julho, podemos ter o toque, o mercado testando esta região importante de resistência. Vou só aumentar um pouco aqui o nosso retângulo, onde nós podemos ter, então, o toque ou o teste desta região. Vamos ficar atentos, então, para esta semana. O mercado testando. Vamos ver a reação do preço, fazer uma rejeição, se torna uma boa oportunidade para trabalhar na ponta vendedora em SP500, com base em toda esta estrutura técnica que acabamos de falar. EUROSD foi desenhada uma estrutura de um padrão maior, onde nós temos aqui ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Aqui, então, é uma expectativa de alta com base neste movimento. Desenhamos também um segundo padrão X, A, A, B, B, C e este movimento. Porém, o mercado desconfigurou fazendo este movimento, mas ainda mantemos a expectativa. Deixa eu apagar aqui. Bom, fiz as medições aqui. O vídeo não fica muito longo. E olha que interessante. Este novo padrão desenhado durante esta semana, ponto X, ponto A, ponto B era aqui. Agora, o ponto B passa a ser aqui, um 786. Então, um possível butterfly. Aqui nós tivemos um candle de rejeição. Então, aguardamos, esperamos uma possível perna ceder deste padrão. E a extensão, o final deste padrão, é um 127 que está dando exatamente neste nível deste padrão deste bate que nós desenhamos aqui a semana passada. Então, está convergindo, está bem interessante. Nós temos uma região, esta é uma zona de um potencial, uma potencial zona de reversão. Portanto, um alvo potencial para este movimento de impulsão se concretizar do EURUSD. Então, vamos observar essa possível movimentação de alta que podemos ter durante esta próxima semana em EURUSD. Eu, particularmente, estarei dando preferência para operações no Intraday, na ponta compradora no EURUSD para buscar movimentos maiores, independente do setup que eu vou estar aplicando. GBPSD. Bom, GBPSD, nós temos uma estrutura que é um 3DRIVE que é uma expectativa de alta. O mercado desconfigurou um pouco, fez uma correção maior aqui, mas temos ainda uma expectativa de alta e respeitando este candle, um belo candle de rejeição que fez na sexta-feira, podemos ter um belo também de movimento de alta em GBPSD para a próxima semana. EURO JPY. EURO JPY cumpriu o movimento harmônico que desenhamos, testando o primeiro padrão que é este padrão menor aqui, XA, AB, BC e perna CD, que aqui era a nossa região potencial zona de reversão, porém, temos um padrão ainda maior que começa aqui, X, A, B, C e D, um padrão maior que temos neste final. vamos ficar atentos a ver se o mercado vai respeitar esta potencial zona de reversão, não respeitando o mercado fazendo movimentos, aí temos esta região, então, podemos estar comprando no intraday até esta potencial zona de reversão em EURO JPY. o SDCAD, temos uma expectativa de baixa, mantemos essa expectativa, ok, o mercado fez aí uma correção, podemos traçar aqui uma LTA secundária, aqui nós tivemos a primária e esta é uma secundária, o mercado era uma expectativa de baixa quando ele atingiu esta potencial zona de reversão deste padrão maior que nós desenhamos no gráfico diário, respeitou, não atingiu ainda o primeiro alvo que nós desenhamos aqui, possivelmente nós podemos, o mercado fez uma correção e agora um movimento de impulsão para vir cumprir principalmente esta região de suporte que vai ser importante como alvo o ponto B e estes níveis de LTA. O SDCHF, bom, nós desenhamos aqui um possível padrão, uma possível perna CD sendo desenhada, desconfigurou, ok, nós podemos desconfigurar esta perna, ok, ficou bem feio esse, como eu falo, padrão harmônico, o movimento, o desenho do preço, desenho das bases tem que ser harmônico, visualmente tem que ser harmônico, descaracterizou quando ele fez esta lateralização, nós temos agora o mercado testando um nível de resistência, é um ponto importante aí, 1.00500 e deixou um quendo aí de rejeição no último pregão, ok, então vamos ficar atento para o início da semana, o mercado respeitando isso, podemos ter aí então um movimento de correção com base nesta região de resistência em USD-CHF, USD-JPY, também um padrão aqui, um butterfly desenhado com uma extensão em 127, chegou a passar um pouco do nível de 127, mas tivemos aí um quendo de rejeição no último pregão, o mercado respeitando este quendo e fazendo aí uma mínima, rompendo a mínima, podemos ter um movimento de correção após esse último movimento de alta em USD-JPY, alvo inicial ponto B, então temos aí um belo de um alvo, 1.200 pontos, então, respeitando o USD-JPY, um padrão respeitando a formação do preço que o preço está sinalizando, podemos ter aí uma bela de uma venda também na próxima semana. NZD-USD, também uma estrutura de alta, uma possível perna CD, está bem desenhado, está bem bonito, está bem harmônico o movimento tivemos um quendo de rejeição nesta sexta-feira, último dia de pregão da semana, e o mercado reagindo, trabalhando acima de 1.60, 0.67, 500, é um belo de um número aí, o pessoal trabalhando acima para buscar uma compra com base neste movimento da perna CD, um movimento autista para NZD-USD. Ao de SD, mantemos a estrutura de compra também, está bem bonito, apesar de ter feito uma correção nesse nível de resistência que traçamos, o mercado fez, mas mostrou força, entrada de força compradora, podemos ter um movimento de alta, temos uma estrutura aqui também formada, podemos ter aí um movimento de alta para a próxima semana. Também a análise das criptomoedas, com base em toda a estrutura técnica, temos a análise das duas principais, que é o Bitcoin e o Ethereum, podemos observar que com base na análise da semana anterior, o mercado manteve praticamente a mesma estrutura, o mercado testando esta região de suporte, 6 mil, está bem, é um nível muito importante, porque o mercado rompendo aqui podemos ter um movimento forte, uma correção maior do Bitcoin, aqui nós temos uma estrutura que foi desenhada, o mercado lateralizou, está bem lateralizado, temos aí o mercado fazendo uma possível perna ABCD, aqui com uma acumulação, na verdade seria uma distribuição, onde o mercado parou, está fazendo uma distribuição para continuar o movimento de queda, então, enquanto nós não termos um candle, o preço sinalizando um movimento forte de entrada de força compradora, e aí nós temos esses níveis de resistência, essa LTB tem esse alvo que é importante, vai ser uma resistência importante, e aí uma resistência secundária importante a ser rompida, como já vimos falando há várias semanas, para vir testar esses topos histórico do Bitcoin, porém ele está ainda tem que vencer toda essa estrutura neste nível de lateralização, de consolidação do preço, então, está bem preocupante, principalmente para aqueles que estão em posições compradas, recebo bastante e-mail pessoal perguntando, estou comprado em Bitcoin ou Ethereum, qual que é a expectativa de movimento, então, o que podemos falar tecnicamente é que está em uma situação bem complicada, não tem sinal, nós não temos um sinal de entrada de força comprador, o preço não está mostrando isso, nós temos um teste de um nível de suporte e quando ele começa a tocar por várias vezes, uma, duas, três, rompeu, novamente tocando vários toques, em algum momento ele pode acabar rompendo, então, vamos ficar atentos para possível movimento de rompimento dos 6 mil, buscando para quem vai fazer venda, buscar operações na ponta vendedora nesse rompimento, porém, o mercado mostrando força de entrada de força compradora, ficar atento para possíveis oportunidades na ponta compradora e pegar o preço barato, uma possível correção após forte movimento de baixa que nós tivemos nas principais criptomoedas, em particular o Bitcoin. O Ethereum, o Ethereum está praticamente bem lateralizado, o mercado durante a semana ficou nessa lateralização, já duas semanas praticamente, foi desenhado este canal, o mercado não conseguiu sair fora do canal, ele rompeu, mas voltou a trabalhar, está bem lateralizado dentro deste canal. O nível de suporte importante do Ethereum está um pouco abaixo, em 366 dólares, aqui está um pouco abaixo, porém, aqui nós criamos, nós podemos até, aqui foi um novo suporte que o preço fez, em 400, 400 dólares, arredondando, é um nível de suporte importante, foi testado, esses 400, o mercado reagiu, entrou força compradora, e novamente ele está fazendo esta correção, ok, então vamos ficar atentos também, na mesma estrutura do Bitcoin, podemos ter um quendo de força entrando, sinalizando entrada de força compradora, que gera uma oportunidade de comprar com a expectativa de vir testar esses níveis de resistências, esse primário, secundário, depois esse terciário, porém, se o mercado romper, né, os 400, né, aí vai ter esse segundo 366, são pontos importantes, estamos a estar observando durante a semana, caso o preço alcance também, para buscar oportunidades na ponta vendedora. Espero que tenha gostado da análise da semana, não deixe de visitar o nosso site unitrader.pro.br onde nós temos bastante conteúdo sobre o mercado financeiro, conteúdo gratuito, nós temos conteúdo prêmio, em blog, nós temos análise do mercado, né, das semanas anteriores, e qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato. Um forte abraço e até a próxima semana.